Ezequiel, o que tu vê, eu vejo um rolo de mistério, abre a tua boca e come esse rolo Anderson, o que tu vê, eu vejo um rolo, abre a tua boca e come, 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 come Não te ouvirão, não te resistirão, porém toca a buzina em sião, toca a buzina em sião, toca a buzina em sião Muito obrigado, muito obrigado